O marido, ele pensa que conhece a casa, mas quando a mulher não tá em casa, se ele tivesse que fazer um café, ele não sabe onde tá o pó, não sabe onde tá o açúcar, não sabe onde tá o pule, não sabe onde tá o quadro. E eu traduzia para que o povo entendesse com mais facilidade aquilo que era a arte do que eu queria fazer se ganhasse as eleições para presidir esse país. Finalmente, eu perdi 89, eu perdi 94 e eu perdi 98 e eu perdi porque uma parte do povo pobre deste país que deveria ter votado em mim, não votava, não votava com razão, não votava com medo, não votava porque ele passava, como é que eu não sei nada, vou votar num cara que não sabe nada, como é que eu vou votar num cara que só tem o diploma primário, que é um metalúrgico, um sindicalista. Eu lembro uma vez daqui em Casa Amarela, visitando um barraco, a mulher falou, eu não vou votar em você Lula, porque você vai tomar tudo que eu tenho. E eu olhava para o barraquinho dela e eu falava, pelo amor de Deus, o que é que eu vou tomar dessa mulher? Ela não tem nada, como é que ela tem medo de mim? Eu cheguei em casa, Eduardo, contei para Marisa, falei, Marisa, eu tô assustado, porque eu fui num barraco de uma pessoa que não tinha nada, e essa pessoa que eu queria ajudar, tem medo de mim, tem medo, ela não confia no que eu falo e ela tem medo que eu vá tomar as coisas delas e a Marisa falava, Lula, não desanima, continua, que um dia você vai conversar. E isso aconteceu em 2002. Aconteceu. E depois E depois eu tinha uma outra dúvida eu ganhei as eleições e aí eu comecei a ficar preocupado. Qual era a preocupação? Será que eu tenho condições de governar esse país? Será que eu vou conseguir dar conta do recado? Eu tinha vez que eu deitava com a Marisa lá no Palácio Alvorada e eu falava, Marisa, será que é verdade que a gente tá aqui? Nós estamos dormindo nesse quarto que dormiu tantos presidentes nessa cama, Marisa, será que é verdade? E aí aconteceu quase que uma coisa sagrada pra mim eu descobri que eu tinha que provar a mim mesmo que eu tinha competência e eu tinha que provar a mim mesmo que eu não podia falhar porque se eu falhasse não era o Lula que tinha falhado porque se eu falhasse sozinho não tinha importância nenhuma acabou o Lula vem outro é que se eu falhasse quem falhava seria a classe trabalhadora seriam os pobres desse país que iriam provar que não tinham competência pra governar e aí tomei como decisão não falhar e trabalhei eu duvido duvido que tenha um presidente da república deste país que tenha trabalhado o tanto que eu trabalhei que tenha viajado o tanto que viajei que tenha cumprimentado as pessoas o tanto que eu cumprimentei e não faço isso à toa faço isso porque eu quero sentir o pulsar do coração da alma e da mente de cada mulher e de cada criança desse país isso